Em relação ao jogo, foi um bom jogo, um jogo disputado, uma final sempre muito tensa, por tudo que envolve, num palco muito importante do nosso futebol, aqui na Arena Corinthians. É um gramado bom de se jogar, um público grande. Então, foi proporcionado a esses jogadores aqui, aquilo que eles vão enfrentar daqui a pouco na carreira deles, em relação à equipe principal. Então, jogos como esse sempre são muito importantes para a formação dos jogadores. O Botafogo, acho que vai colher muitos frutos desse time, que tem demonstrado um grande potencial, não só em termos de resultados, mas em perspectiva futura de jogo.